Hoje em Pesadelo na Cozinha. Hoje estamos na Barra Funda, que faz parte da região central de São Paulo e abriga patrimônios culturais da cidade, como o Memorial da América Latina. É aqui que fica a rotisseria de Carmen e Stefan e também o restaurante Alquimia, para o qual o casal pediu a ajuda de Jacquin. Eu sou a proprietária, cozinheira, eu faço tudo o que tiver que fazer aqui, né? Ô Terra! O Stefan é meu marido e meu sócio aqui. Eu nasci em Londres, em Inglaterra. Faz 42 anos agora em Brasil. Eu faço parte de caixa, eu faço parte de serviço. Onde que tem um buraco, eu tento preencher um pouquinho. Eu sou isso. Carmen é apaixonada pelo Alquimia e queria que o restaurante fosse um lugar acolhedor. Mas a crise e a falta de experiência no negócio transformaram seu sonho em uma bomba relógio. Tenho dívida com o fornecedor, dívida com a imobiliária, com a proprietária, né? Dívida com meus irmãos, né? Eu tenho dívida com a minha mãe. Tenho muita dívida. Carmen! Está sem controle aqui dentro. Ah, eu não consigo controlar mais. Sem dinheiro para o fluxo de caixa, os donos mal conseguem manter o mínimo do que o restaurante precisa para funcionar. Você está afinal, é uma pessoa meio difícil. A Jo é dois e os outros. Deixa a Jo em paz. Faz meses cinco e meses dez. Eu já deixei no meio do expediente, joguei louça e já saí. Ele está sempre empilhado. Só manda o que eu falo. Ele é mil por hora o tempo inteiro. Não me perguntem, só me mandam. Ele é o perfeito. Gente, essas coisas, põe copos assim, e gelo. Manda! Qualquer coisa que a gente fizer, por mínimo que seja, a gente já é tratado como um burro. Caramba, eu saí vinte vezes para fazer um simples serviço nesta cozinha. Na Inglaterra, a maneira de trabalhar é bem diferente do que aqui. É mais duro. Eu tento para acelerar todo mundo. Talvez demais. Ai, senhor, me ajuda. Estefano fica sempre muito nervoso. O que ele passa a noite inteira acordado, ele não dorme porque ele fica preocupado. Me dá dois pedaços do prato de costela. Só isso. Não tem mais. Falta produto, falta manutenção. Fogão, esforno, não estão funcionando. Faltando material para a gente trabalhar. Isso reflete no atendimento, que fica ruim. Não erra, meu. É tão fácil. Vira uma bola de neve, tudo isso. Com tantos equipamentos faltando, eles quase sempre precisam recorrer à rotisseria para resolver alguns problemas. Oi, Stephanie, eu vou fazer uma massa de forno e a Jo já vem. Eu preciso correr. A gente transporta micro-ondas, transporta processador de um restaurante para o outro, transporta alimento. Eu preciso respirar. Então essa é a logística do desespero. Deixa ela fazer um, depois ela faz o outro. Isso daqui não é pastelaria não, Cesté. Sem ter mais a quem recorrer, a última esperança de Carmen é a ajuda de Jacan. Esse restaurante para mim é um pedaço de madeira de um naufrágio e para mim vocês são a guarda costeira para me ajudar. O Jacan, ele vem aqui e me ajuda a resgatar a minha dignidade. É tudo que eu tenho. Estou aqui em São Paulo de Barra Fonda. Esse bairro é super conhecido para o Terminal de Barra Fonda. Tem shopping, tem tudo, residencial, super bem moderno agora com os prédios novos. Tem tudo aqui para ganhar dinheiro. Tem um restaurante que chamaram de mim e a que me chamou. Vou ver por que eles estão me chamando. Hoje é esse bicho, mas faz que hoje é todo dia. Aqui tem a minha idade. Oi, Jacan. Tudo bem? Aqui é alquimia? É, aqui é alquimia, mas é a rotisseria. Eu te chamei para o outro restaurante porque eu tenho dois restaurantes. Então, o trabalho não é aqui. Vamos lá? Para cá, nessa direção. A gente vai descer umas duas quadras. A gente faz um percurso aí, que o pessoal chama de Ai, me ferrei. Porque você tem que correr de um restaurante para o outro sempre para pegar alguma coisa. Faça chuva, faça sol, a gente está igual formiga. Eu nunca vi isso em frente do restaurante. E o número da rua dá para ver? Não dá mesmo. Eu passei em frente, não sei se é um restaurante. Não sabe o que é, né? Uma prisão. Bom, vamos entrar. Vamos lá. Oi, Stefan. Deixa eu apresentar o Jacan. Como vai, senhor? Tudo bem? Muito prazer. Esse sotaque que é... Dá licença. É inglês. Para ajudar este restaurante, Jacan também vai ter que lidar com uma antiga rixa entre franceses e ingleses. Sério? Sério. Não tem sorte. Chegou o inglês aqui. Então, por que é estranho para achar o inglês? É o francês. Pizinheiro, inglese, não sabe cozinhar. Não gosto de comer. Sem problema. A única coisa boa do inglês é que eles são um gentleman. Estão falando agora que o maior centro do mundo da gastronomia, onde é? Longe. É. Acho que não vai ser fácil, não. O encontro mágico do Stefano com o Jacan ali. Vamos ver o que ele vai fazer com o Stefano. Ele acabou comigo lá na porta. Sério? O restaurante parece uma prisão. Aqui, por favor, senhor. Posso te oferecer uma taça de vinho? Uma água com gás, o cadáver, e pode ser uma taça de vinho. Só um segundinho, por favor. Tá. Ele é um médico de navio, um mordomo. Estou me sentindo. Ele é para Nova York, no Queen Elizabeth. Nada de coração, não. Aqui é o nosso cardápio. Que triste. Agora você não faz foda do Mário Gost. Bom, minha mulher que desenhou, ela que manda em tudo. Mas você deixou? Eu deixei porque você tentou argumentar com ela. Você não tem opinião? Eu quero paz. Ela copiou mais ou menos o mesmo estilo de shopping. Tem muita sugestão. Sim. Olha esse ganho, meu amigo. Aqui é a praça de alimentação de um shopping sozinho. Tem uma coisa que é extraordinária, esse cardápio. Parece que estou viajando. Estou na Alemanha agora. O famoso salsicha alemã com chucuto. Depois, eu vendo a Itália com risoto. A patata sauté que está na França. Eu sou refém do meu próprio cardápio. É muita coisa. Não consigo me ver fazendo outra coisa, mas eu preciso, porque eu preciso aprender a ganhar dinheiro. Vocês estão preparadas? Não. Não se prepara. Mestre. Sim, senhor. Cuscuz de camarão. Sim, senhor. Salsicha alemã com pão italiano. Um ceviche. Você prefira tirar pêssego à mão? Pode ser uma mistura dos dois? Meia, meia. Como eu vou experimentar muita coisa, não me faz porção grana. Faz coisa delicada que os ingleses sabem fazer. Tá bom. Tá bom? Eu faço. Bola inglesa, tem? Bola inglesa, tem. Mas em vez de carneiro de Inglaterra, claro que está feito com carne de vaca. Tá bom. Um risoto de camarão. Pode ser. Vamos ver. Porque uma pessoa que faz tudo isso, sabe fazer nada. Muito obrigado. Stefan conseguiu impressionar com sua gentileza britânica. Mas será que a comida é boa? Pedido. Salsicha alemã você não trouxe, não? Não. Ele quer uma salsicha? Diga lá, manda pra mim rápido. Ari, pega uma salsicha alemã pra mim. Ele quer um ceviche, meia telápio, meia salmão. Um cuscuz. Quero um bolo inglês. Sua salada. Onde é que ela tem bolo inglês? Bolo inglês não tem. Não pode vender o que não tem. Não tem, tá bom. Bolo inglês eu vou te ficar devendo. Me desculpa. Não, porque ontem nós tivemos bastante movimento e eu não sabia, mas vendemos tudo. Isso aqui é mentira. Sim, mas é a mesma coisa. Bom, eu não preciso mentir muito, não. Hã? Se tem uma sugestão que eu puder pegar no lugar... Eu gostaria de você experimentar com a costela de barbecue. É a costela de porco, suíno. Barbecue. Barbecue. Então vamos no barbecue. Tá bom, um barbecue. Da. Bravo. Aqui, senhor. Então vou experimentar. Tá bom. Ah, ele não fala inglês, não esquece. Ele fala, como que eu falo o francês? Poquito. Caminho. Em vez de bolo inglês, costela de barbecue. Permito de conserva. Por desmontar o cuscouço. Por que que não trouxe junto a sardela? Antes de muito forte, eu prefiro você comer um pouco de ceviche primeiro e depois o sardela. Tá legal. Ele é very british. Ele sabe responder a tudo. Eu acho que eu vou me divertir muito. Não esquece que os ingleses fiz muito sofrer na França. Você prepara o prato de sardela quando chega, que vai ser rápido? Tá bom. Você tá três vezes mais devagar do que o normal. Calma, meu. Eu gosto um pouquinho de tompeiro industrial. A tomate sem tompeiro, dá pra ver. Duro. Isso aqui é realmente pra alimentação. Concordo totalmente que você está fazendo essa observação. Você concorda? Você não faz nada? Não, porque o preço dela é 12 reais. Não, mas peraí, peraí. Não é porque é barato que não pode ser bom. Sim, eu concordo. Tem gente que dá uma batata e vão fazer a batata frita de merda. Sim. Tem gente que dá uma batata e vão fazer excelente. Por isso a batata é a mesma. Que gosta de cuscuz puristano, ele gosta de cuscuz puristano. Ele é amador de cuscuz. A cuscuz está industrializada, o palmito é do conserva. Isso é cuscuz paulista, não é cuscuz francês. Eu sei. Beleza? Tá. Esse aqui é o nosso serviço. Olha que ele gosta de pimenta. Esse serviço, a cebola, demais, eu comi. É muito pimenta. Você não sente o peixe. O serviço é o equilíbrio do peixe, o cuscuz, da cebola e da pimenta. A Ariadma finalmente chega com a Sardela, que foi buscar no outro restaurante. E Stefan continua tentando enrolar Jacquin. O que ele está fazendo? Ele foi pegar alguma coisa para mim. Que coisa? Pão. Eu estou sentindo que está mentindo comigo. Não é pão. Por que não? Não sei, não acredito. Eu já vi isso, que foi mal. É uma pequena mentira, mas tudo bem, né? Você saia para o que você quer? Ele falou, o que foi pegar? Eu falei, pão. Pão não, Sardela. Pão para quê? É, eu sei. Muito obrigado. Tudo bem? Como é o seu nome? Ariadma. Pode buscar o pão na outra brasileira? Sim. Só pão? É? Sardela. Sardelinha. Também. Obrigado. Tá? Dimentinho. Eu esqueci a sardela. Mas, ó, o Happy Days foi. Agora o risoto, então, né? É caixão e vela preta, Renan. Vamos embora. Muito obrigado, senhorita. Vou experimentar o risoto. Tá bom. Por favor, fique à vantagem, eu já volto. Mostrou à vantagem. Tá bom. Fique à vantagem. Tem um gosto industrial. Quanto que é uma boa porção? Sete. Isso aqui, você perde dinheiro. O ponto do arroz. Parece que o arroz foi cozinado em duas vezes. Tem um lado que é mais cozinado que o outro. Tá? Camelita. O ponto do aborreo não é legal. É, eu perdi o ponto mesmo. Você perdeu o ponto. Fica calma, irmão. Eu tô calma. Eu me sinto a mosca do cocô do cavalo do bandido. Me sinto nada, um lixo. Porque assim, você percebe que você não sabe nada, né? Chegou a hora de servir o prato que é o orgulho de Carmen. A costela. Sinceridade. Até agora, a apresentação que eu gostei mais é isso. Simples, perfeito. Esse aqui é da Chef de QD. Ele aposta na qualidade do produto. O cheiro é defumado. Pode ser que vai faltar um pouquinho de molho barbecue, né? Você tem um pouquinho de molho barbecue? Só um minuto. Por favor. Você tem um pouco mais de molho barbecue? Você trouxe? Não. Eu não tenho molho. Não? Porque eu não quero gostar de muito ensopar em cima dessa receita. Você é um verdadeiro mestre de restaurante. Sério? Você mentir? Não, não mentir. Não tem um aqui. Para fazer o prato, você tem molho. Mas eu nunca sabia qual molho é esse sábado. Você cozinha? Seis anos. Você sabe cozinhar, não? Você me fala se gostou. Sabe cozinhar ou não? Ele acha que eu não sei de nada, mas eu sei algumas coisas. Eu fui indoctrinado nos restaurantes, nos hotéis da minha família. Fala se gostou. Sabe cozinhar ou não? Sei um pouco. Sei cozinhar. Você compra ou faz? Nós fizemos isso. Se eu descubro. Pode falar o que você quiser. Pode ser que eu vá embora. Eu garanto com a minha palavra. Não me enxame comigo. Isso não está comprado. Eu não sabia qual ingressa um time mentiroso. Então tá bom. O Stefan, assim, por respeito e por medo, ele vai engolindo bastante coisa. Porque o Stefan não é assim. Ele sempre tem uma palavra pra tudo. E quando ele não tem argumento, ele fica nervoso. Até agora, é a melhor coisa que eu já comi aqui. Muito obrigado. Só que não é uma pena que não tem um pouquinho de molho separado. Ele não está perfeito. Não. 100% ninguém faz. Muito obrigado. É uma pena. Ele gostou. Até agora foi melhor que ele comi. Que bom. Menos mal. Tá. Agora eu vou experimentar a sardelle. É amargo um pouco. É. Tem muita fibra. Pelo. De alitio de... Pelo de pimentão. Eu vou querer a sobremesa depois. Posso suger alguma coisa? Não, vou escolher. Eu não sei se tem aqui. Tá bom. Ah, obrigado. E mais uma vez, chegam ingredientes do outro restaurante. O que é isso? É o molho barbecue. E veio aqui o molho de barbecue. Aquela famosa barbecue. Como que ele fala em francês, barbecue. Mas é barbecue, em inglês. Pode mostrar, por favor. É lógico que pode. Deve. Qual é a data aqui? Não, não é data. Mas ele tem a data do produto, com o produto. Não, mas não é. Sabe quando que foi feito isso? Não. Faz uns três dias. Do jeito que está o negócio, sujo. Ó. O senhor está errado. Tem um recipiente novo. O barco deve ser trocado todo dia, deve ser limpo, deve ter a data de fabricação e a data de validação. Sim. Você pode envenenar a gente, até os melhores chefes do mundo aconteceram. Então, se com 30 pessoas no mesmo dia, conheci como as melhores chefes do mundo. Vou chamar a Carmen para mim. Tá. Calma, hein? Estou aí. Agora é sua, velho. Senhor Jacão, calma. Dá licença. Carmen. Oi. Não pode falar que eu comi bem, eu comi mais. Eu sinto muito. Você não te dá. Arquimista, uma pessoa que sabe misturar as coisas. Afinal, deve ter um sabor na boca. Então, eu imaginava isso. O único prato que eu preferi. Depois passa esse molho lá em frente de mim, me decepcionou. Porque eu não sei que eu comi, se eu vou ser doente, não. Não, não vai ser. Mas eu não sei. Triste, muito vergonhosa, porque assim, o pouco que a gente tem, a gente tenta fazer o mais limpo possível, entendeu? Então, assim, foi muito constrangedor. A assadeira é muito amágua. Você não tira a pele do pimentão? Não tiro. Agora eu quero comer o sobremesa. Você tem o pudim? Não. Eu tenho torta de banana, aqui, ó. Com canela? Eu detesto a canela. Então, me faz um sobremesa servida. Vamos fazer o quê? Vamos enfeitar de açúcar ele lá na sala, porque eu não tenho nada aqui. Tem que pegar lá em cima. Quer que eu vá lá pegar? Pega, Dan. Pela terceira vez, alguém precisa correr até a rotisseria para buscar o que falta. Estão fazendo sobremesa para mim? Estamos buscando sua sobremesa, tá? Escuta, não tem uma banana aqui? Não. Tudo foi feito em outro restaurante. Aqui são as doces. Para, 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 para. Aqui, ó. Vem aqui. Essas são nossas doces que nós fabricamos. Ah, é isso. Pode fazer uma festa agora. Por que vem uma balada desse gesto? Porque a gente tem uma risotoria, a gente vende em porções já prontas lá. Não tem dado invalidado? Não. Você tem razão. Você quer... Não, mas eu sei que eu tenho lesão. Não, precisa falar. Só que de um dia para o outro, já sai. Muito doce, tia Michu. Aham. Esse é bolo de abacaxi. Hã? Bolo de abacaxi. Muita aguada. Esse aqui, que é isso? Torto holandesa. Gosto de creme. Uhum. Creme de leque. Mas tem muito trabalho aqui, ó. Mas você pode... Porque tudo que eu vi, nada é profissional aqui. É tudo amador. Eu acho que Jacquin fez algumas críticas um pouco duro demais. Porque a comida não é assim. A vinha foi boa, pelo menos? Foi legal. Ah, que bom. Comprei, tá? Eu não fiz. Depois de uma degustação fraca, Jacquin vai conhecer a cozinha. Vocês estão bem? Não. Mas estão bem? Trabalhar aqui, não deve ser fácil. Essa cozinha é muito rústica. Muito. Essa cozinha não é pra um restaurante. Guarda as panelas desse jeito. Os fogões não são limpos. Mas é verrujado. Porque são velhos. O que é isso aqui? Ah, é escondendo um armário aí que você pega até se você não tiver vacinado. Pra esconder isso? É. Eu jogaria no lixo? Hoje? Esse aqui é o fogão? Você pode vender no museu. Se alguém quiser comprar, né? Não tem fritadeira, não tem forno. Não tem nada de tecnologia aqui. A gente são o século XIX aqui. É? Então. Eu quero geladeira. Fica na dispensa. A gente corre pra lá. E como que você faz com o restaurante de loto? Ah, entra em pânico. Então na fiança você tem dois restaurantes, uma receita você não tem nenhuma. É, então. Por isso que eu te chamei. Essa é a dispensa. Isso aqui é... É um close embutido? É um close de roupa. Tem o papel higiênico aqui. Tem o sobremestre que eu experimentei e foi jogado aqui. Ah, eu pedi pra eu jogar no lixo. Aqui tem a leguma... Que era pra vir pra cá. Esse geladeira tá tudo em tudo que eu não gosto. Ó. Tudo desorganizado. Claro de ovo. Ah, ela acabou de trazer... Esse aqui é muito perigoso. Esse aqui é pra jogar fogo. Você sabe que você não tem geladeira. Você sabe que você não tem espaço. Porque você tem um cardápio aqui dentro. É, verdade. Você deve pensar. Eu já falei muita coisa. Sim. Tá mal organizado. Não parece que tem um inglês aqui. É. Não parece. Eu quero voltar... Eu me senti em Burkingham Palace. Que é a casa da rainha. Ah, meu Deus. E hoje eu quero assistir o serviço. Tá bom? Vem até mais tarde. Até mais. Burkingham Palace. Ok. Eu descobri um restaurante que podia ser muito aconcheguante, muito bonito, mas é muito mais cuidado. Dá pra ver que eu não tenho dinheiro. É desorganizado. Eu tenho certeza que o Stéfano tá se segurando. Ele me aguenta em silêncio. Mas isso aqui não vai ficar muito tempo. Eu tenho certeza. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. A gente tem que fazer nossa moda também, viu? Não. Não. Talvez eles não gostem, já cansam, picadinho. Já pensou? Não, vou que eu sei o Stéfano. Pega aqui. Vai embora. Vai, vai, vai. Tem que autoridade essa menina vem aqui nas gastronombras. Cadê a sua mão? Cora! Energia! Energia! Energia!